Esse é uma cápsula. Nós vamos falar agora dos infiltrados da esquerda que estariam na invasão do dia 8 de janeiro lá no Congresso, no Plácio Planalto, em vários outros lugares. Aquilo que eu falei para vocês, se tivessem realmente infiltrados, se tiver a pessoa da esquerda ali, vai acabar aparecendo, porque eles vão ter que investigar aquilo ali, vão investigar todo mundo que estava lá. E a questão é, parece que apareceram alguns mesmo. Agora, o que acontece nessa história que eu vou mostrar para vocês é que isso não muda muita coisa, não. Porque, no final das contas, era um número bem pequeno se você comparar com a quantidade de gente que participou dessa ação. Essa notícia foi sugerida por Faz o L, Senta e Roda. Eu prefiro Ricardo Buqueque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, parece que ex-integrantes de legendas participaram dos protestos. E aí tem duas observações que é importante fazer aqui. Eles estão fazendo aqui, olha só. Elisiane Lúcia Harms, de Foz do Iguaçu, é filiada ao PT desde setembro de 2009. Marina Camila Guedes, de Barueri, desde 2015. E Elza Pereira da Silva, ligada há 22 anos ao PPS, ao Cidadania. E, bem, olha só, o que acontece nesse caso? Duas coisas. Primeiro que a gente está falando de coisas em 2009 e 2015. E a outra, mais tempo ainda, 2001, para até 22 anos. Ou seja, as pessoas podem ter se filiado a esses partidos no passado e não ter mais nenhuma ligação com o partido. Não sei se vocês sabem como é que funciona isso de filiação, mas você se filia a um partido e, em princípio, isso não muda em nada na sua vida. Não quer dizer que elas sejam militantes desses partidos. E, repara, a gente está falando de três pessoas apenas. Então, eu aviso o pessoal para tomar muito cuidado com esse negócio. Ai, está vendo? Provou que eram infiltrados, que entraram lá e quebraram tudo. E não, não foi isso. É o que eu falei para vocês. O problema ali, o grande problema ali foi que o Lula e o Flávio Dino, eles sabiam que ia dar o problema, eles sabiam que o pessoal ia invadir, e daí eles fizeram a omissão. Eles falaram, não, vamos deixar da merda. Vamos deixar o pessoal invadir, porque vai ser bom politicamente para a gente. Esse é o crime que a gente tem que focar. É esse que é o problema real. O Flávio Dino e talvez o Lula também tenham ficado quietinhos, tenham deixado a porcaria acontecer, deixado a invasão acontecer, para ganhar os louros políticos que eles sabiam que colheriam disso daí. E isso é a responsabilidade deles. Isso é a omissão imprópria, que é a mais grave no final das contas. Enfim, no caso daqui, essas pessoas, ah, são pessoas do PT e que estavam infiltradas lá. Cara, três pessoas. Vamos supor que tenha mais. Ainda assim, a quantidade de gente que claramente é de direita que estava ali, isso não faz diferença. Então, o pessoal foi iludido. Eu falei para vocês, o grande problema foi esse. Esse pessoal ficou com essa ilusão de golpe de Estado, não que forças armadas vão nos salvar e coisa e tal. E eu falei para vocês o absurdo que é isso, uma ideia totalmente infantil, sem sentido nenhum, sem lógica nenhuma, nunca daria certo, acabaram sendo usados por esquerdistas para fazer isso daí. Usados em que sentido? Foram os esquerdistas que foram lá e quebraram? Não, não foi. Está mais do que claro que pode ter infiltrado? Pode ter. Não duvido, não. Não estou dizendo que não tenha, não. Mas muita gente que não era infiltrado, muita gente da direita acabou entrando e se animando na hora e se empolgando com a coisa e acabou quebrando coisas ali. Isso é o que eu acho que aconteceu. E no final das contas, esses três pessoas filiadas a partir, o primeiro que isso não quer dizer nada, é filiação de muito tempo atrás, provavelmente não tem significado nenhum, e mesmo que tenha um número muito pequeno para fazer diferença no final das contas. Então, de novo, eu ressalto a coisa importante. Muita gente acha que não. A gente tem que brigar contra o Lula, a gente tem que brigar a favor de Bolsonaro, então não interessa se é verdade, se é mentira, a gente tem que ir na narrativa do momento, a narrativa da hora que foi infiltrado. Então eram os infiltrados que foram lá e quebraram tudo. Cuidado com isso. Não embarquem em narrativas furadas. Isso piora a situação, isso piora a sua situação, piora a situação da direita, piora a situação de todo mundo. Parem de embarcar em narrativa furada. A coisa da urna eletrônica, a mesma coisa, o pessoal todo não tem que criticar a urna, porque cadê o código fonte, não sei o que lá, como se isso fosse a solução de todos os problemas. Não embarquem em narrativa furada, busquem a coisa correta, busquem o ângulo correto de fazer o ataque. Qual que é o problema do dia 8 de janeiro? O problema do dia 8 de janeiro é que tudo indica que o Flávio Dino sabia que ia dar merda, sabia que eles iam tentar invadir, que iam quebrar, e propositalmente deixou da merda. Não chamou reforço, não fez força para terem seguranças a mais ali, não fez nada para impedir que isso acontecesse, como era dever dele. Era dever dele, era dever da Câmara, e era dever do STF também proteger os seus respectivos prédios. O Distrito Federal tem responsabilidade também, e a responsabilidade do Distrito Federal está sendo apurada adequadamente. O Anderson Torres, vocês viram, ficou preso até pouco tempo atrás. Mas, além disso, eu vou até falar em um outro vídeo sobre essa soltura do Anderson Torres agora, todos os prédios públicos ali em Brasília têm a polícia privada deles. E tudo indica que, de propósito, o pessoal deixou a coisa desandar, deixou a coisa fraca para causar mais problemas ali no dia 8. Esse é que é o problema, esse é que é o foco que você tem que ter. O pessoal que atacou os prédios públicos não tem como defender esse pessoal. O que eles fizeram foi absurdo. Fora de qualquer parâmetro, não ajuda em nada. Quem recorre à violência, perde. Esquece disso, não tem jeito. Agora, é difícil a luta? É difícil, é lógico. Ah, como é que a gente vai tirar o xandão de lá sem usar a violência? Vamos tirar. Vai levar tempo. Não vai ser agora, não. O cara já está se queimando. Até entre advogados e juristas já tem muita gente olhando para o cara com esse negócio, percebendo o grau de problema que é o Alexandre de Moraes hoje em dia no direito brasileiro. Mas, é uma luta dura. Não é uma coisa de um mês. Essa ideia de que a solução é quebrar tudo sempre foi um erro. Isso nunca é a solução. violência não resolve nada. Só piora a situação. Enfim, esse negócio de filiados, de partido de esquerda que o pessoal está colocando, acho lindo porque encaixa na narrativa da galera de que tinham infiltrados e coisa e tal. Meu conselho para vocês, esquece isso. Se tinha infiltrado, pode até ser que tivesse um ou outro, não fez diferença. No final das contas, teve muita gente de direita que quebrou coisa lá, que fez besteira. O grande ponto dessa história é o que tem que ser avaliado na CPMI no dia 8 de janeiro é a omissão do Flávio Dino. Por quê? Porque eu temo muito que o pessoal convide esse pessoal infiltrado aqui e essas pessoas que foram, que filiaram ao PT em 2009, ela fala assim, ah não, mas eu filiei lá em 2009, depois eu parei, eu percebi que Bolsonaro é melhor e eu sou bolsonarista agora. E aí? Vai quebrar a perna da narrativa de vocês. O ideal, lógico, tem que investigar, tem que ver se tem, se tiver, tem que ser investigado, não estou dizendo para não investigar não. mas essa não é a narrativa correta. Por quê? Porque mesmo que tivessem pessoas de esquerda, teve gente de direita também fazendo violência ali. Então não tem o que sobrar, não tem o que resolver. Essas pessoas são culpadas, elas têm que responder pelo crime que cometeu. Enfim, tem outro lado disso, que é que está sendo o processo judicial contra essas pessoas está absurdo realmente, está sendo, está cheio de ilegalidades ali, mas de qualquer forma que elas têm que responder pelo crime que cometeu, tem que responder sim, né? Enfim, acho que essa questão dos infiltrados aqui é, sinceramente, faz muito pouca diferença. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.